Música Na caverna da ruga se trabalha pro mal Uma porta para o pé, não não sentiu no fim da bola Mas o que tem de estira, não demore pra nada Onde até a danação, pior do que o diabo Olha a maldição, o que mata em corumbina O mal tá engaiado nesse vento Vai, vai Olha o que fica no seu poder do Vai, vai, vai Tem moleque de nada no deleito de um garoto Vai, vai, vai Felipe Blávico, chame de novo Oh, é brilha-pomba, gira-a-uma boneca de vudu Olha os nós poderosos e nunca pare Tchumpadina é com nada, vem zinísima do venta Vem mandar Todos poderosos e nos trafóros Tchumpadina é com nada, vem zinísima do vento Vem mandar Manda! 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 Manda!